Olá, sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa aqui no canal do Zona Curva para falar sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovanna Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu estou aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. Hoje eu vou falar sobre uma decisão da OTAN, que vem cogitando colocar as suas armas nucleares em alerta. Ao que tudo indica, esta decisão da OTAN, que foi anunciada pelo seu secretário-geral, seria uma resposta à China, que vem aumentando intensamente a produção das suas armas nucleares e aumentando bastante o seu próprio arsenal nuclear nacional. Mas quem respondeu a esta proposta da OTAN foi justamente a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que isso não é nada mais, nada menos do que uma forma de escalar o conflito com a Rússia, que isso deixa, sim, a Rússia numa posição de muito mais insegurança, e que isso vai totalmente contrário a qualquer norma de política internacional. Que todas as vezes que o presidente russo, Vladimir Putin, fala sobre armas nucleares, é sempre uma reação a uma pergunta, a algum tipo de provocação externa. E que isso nunca parte necessariamente dele, de querer usar armas nucleares ou de ameaçar usar armas nucleares. E que a OTAN estaria fazendo justamente isso ao fornecer uma grande ameaça de segurança à Rússia. E que caso isso de fato se concretizasse, a Rússia seria obrigada a responder no mesmo tom. No fundo, o que a gente está vendo aqui acontecer é um clássico dilema de segurança. Que é quando um dos atores, uma das partes, ao tentar se transformar em mais seguro, ao tentar se fortalecer, se armar visando a sua defesa, acaba justamente por provocar uma ameaça no parceiro, naquele ator que está imediatamente ao lado. E este ator segundo se torna mais inseguro e também começa a se armar, provocando uma ameaça no primeiro. Então a gente vê, na verdade, como que esses processos de escalada da violência acontecem na vida real, no momento em que a OTAN, dando essa declaração que a princípio era uma resposta à China, acaba por causar uma maior insegurança, uma sensação de insegurança na Rússia. Que provavelmente também vai responder colocando ali, ou pelo menos fazendo testes nucleares, como normalmente é a resposta da Rússia, ou possivelmente também colocando as suas armas nucleares em alerta. fazendo ali algum tipo de estardalhaço para mostrar que, se a OTAN elevar a barra, a Rússia consegue elevar também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, comentem aqui embaixo. E também se vocês tiverem sugestões de temas para a próxima semana, também é só falar por aqui. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.